Música Começa agora a agenda cultural da Atibaia TV com muitas atrações para vocês neste final de semana. Amanhã, dia 29 às 21 horas, acontece na Estação Atibaia o show de Almissáter. Vale muito a pena assistir. Os ingressos ainda estão à venda. Vamos agora aos nomes dos sorteados da promoção da Atibaia TV. A primeira sorteada foi Dri Alves, que compartilhou a publicação no dia 26 do 7, às 23 horas e 18 minutos. E a segunda ganhadora do ingresso sorteado é Fátima Alves, que compartilhou do dia 27 do 7, às 9 e 6 da manhã. Amanhã também acontece o passeio noturno cicloativismo turístico com saídas 19h30 na Praça da Matriz. Amanhã, dia 29, às 20 horas, acontece no centro de convenções a apresentação da orquestra do projeto Educando, com música e cidadania de Atibaia. Dia 30 de julho, sábado, pra você que gosta de dança, acontece o segundo aulão de Zumba Solidário, em prol da Casa de Davi. A aula terá início às 16h, na Garden, que fica em frente ao supermercado Convém e atrás do Santana Bar, número 55. Pra participar, basta levar um pacote de leite em pó. Também no sábado, às 14h, no centro de convenções, tem Marcha para Jesus. Já no dia 2 de agosto, seu coração vai vibrar de emoção, com a ação do coração. A entrega dos corações produzidos pelos moradores da cidade será na próxima terça-feira, na Praça da Matriz, ao meio-dia. E o Festival de Inverno 2016 chega à sua última semana e promete trazer ainda mais atrações para o seu final de semana. Hoje, logo mais às 20h, no centro de convenções, acontece a apresentação teatral Rápidas e Brejeiras. Amanhã, dia 29, tem mais apresentação da Orquestra do Projeto Fama, a partir das 19h30, no centro de convenções. Às 21h, também no centro de convenções, quem se apresenta é Blues Beatles. Dia 30, tem Trio Colher de Chá no Calçadão, às 10h. Às 11h30, tem muito samba no pé com Fabinho Alves no coreto. Às 17h, tem a apresentação de Hugo Moura no Jardim do Lago. Às 20h30, Bamboa Samba Clube, na Praça da Matriz. E dia 31, domingo, às 10h, tem Matheus Doce Gru, no centro de convenções. Às 16h, Calus Musical, show no centro de convenções. E continua na Incubadora de Artistas, que fica na Praça Claudino Alves, número 78, o Festival de Arte e Tecnologia. E este final de semana, também terá intervenção com o artista fake pelo terceiro Cupa Tibaia, deixando o muro na cidade mais colorido. E em breve, o pessoal da Incubadora divulgará o terceiro Festival Alternativo e Solidário Cobertor de Orelha. Nossa Agenda Cultural fica por aqui. Semana que vem, estamos de volta com muito mais atrações culturais para você. Um abraço e até lá! Música 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 Música